A procura por dietas para emagrecer rápido estão cada vez maiores. Muita gente que quer emagrecer e não tem muita paciência, busca por dietas milagrosas. E no vídeo de hoje vamos saber se dieta para emagrecer 10 kg em 7 dias existe e funciona mesmo ou não. Mas antes de saber mais, se inscreva no nosso canal e deixa o like no vídeo. Provavelmente quando você pensou em perder alguns quilinhos, pesquisou no Google e encontrou várias dietas milagrosas, com planos mirabolantes que jurava que ia dar certo. Essas dietas te prometeram resultados rápidos mas acredite, não são nada duradouras e os resultados assim como aparecem rápido, vão embora mais rápido ainda. Dieta do ovo, dieta da água, dieta do miojo, dieta da sopa e várias outras dietas tem aos montes aí na internet. Ao seguir essas dietas acabam tirando diversos alimentos importantes para nossa saúde, inclusive alimentos que até podem vir ajudar no processo de emagrecimento a longo prazo. Por exemplo, normalmente tiram todo o carboidrato. Inclusive tiram o carboidrato até mesmo no pré e pós treino onde ele é essencial para o aumento de massa muscular. Quanto maior a quantidade de massa magra, maior a também. Taxa metabólica basal, o quanto gastamos parado, gerando um emagrecimento duradouro. No começo essas dietas podem até funcionar, mas depois você vai sentir aquela fome absurda, pois acontece o aumento da grelina, que é o hormônio da fome. Você perde a sensibilidade de entender os seus sinais de fome e saciedade, acaba consumindo mais do que o necessário e aumentando o peso. O fato de se restringir demais e depois exagerar demais acaba que se perde a percepção de reconhecer nossos sinais de fome e saciedade. Porque há um desequilíbrio desse hormônio, prejudicando o controle do peso corporal. Outro ponto prejudicial de dieta para emagrecer 10 kg em 7 dias é que normalmente, essas dietas mirabolantes não nos ensinam a comer da maneira que o corpo necessita. Caso não tenhamos as distribuições adequadas dos macronutrientes, quando voltamos à nossa rotina e comer normalmente, a tendência é de recuperar todo o peso perdido ainda mais rápido do que emagreceu. Nosso corpo não vê a perda de peso como uma busca de beleza e sim como um grande perigo, por isso, desenvolve mecanismos de adaptação para proteger o organismo, ou seja, irá aumentar o apetite, diminuir o metabolismo e aumentar cada vez mais a procura por comida. Geralmente essas dietas promovem a exclusão e restrição de alguns grupos alimentares e quando feitas por muito tempo podem te levar a ter alguma deficiência nutricional ou, até mesmo fazer com que você sem perceber desenvolva alguma fobia, que acabe sempre achando que ele é o culpado, que é o que acontece muito com o carboidrato. A exclusão completa, e não a redução parcial, do carboidrato pode acarretar sintomas como ansiedade, estresse, cansaço, diminuir o rendimento no trabalho, ou estudo. Também a exclusão de grande parte de micronutrientes pode acarretar problemas como deficiência de vitaminas e cada uma gerar uma consequência ao organismo. Quando consumimos o mesmo tipo de grupo alimentar, não variamos os nutrientes podendo acarretar na falta de algum a longo prazo. Por esses motivos, não é recomendado seguir dietas muito restritivas e que prometem emagrecer 10 kg em 7 dias, pois podem prejudicar a saúde e o bom funcionamento do seu organismo. Você já fez dietas restritivas? Comente aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Amém. 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 Obrigado.